Nós estamos começando conversa pública de hoje com um assunto de extrema importância. O outono está chegando e logo depois o inverno são épocas de temperaturas mais frias e que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque é nessa época que essas doenças respiratórias elas se afloram e a gente precisa ter cuidados necessários, principalmente no tempo que a gente está vivendo de pandemia. E para falar com a gente hoje, nós estamos recebendo aqui no Conversa Pública a doutora Fabiana Carlesi, ela é pectologista do Hospital Graak. Boa tarde, doutora Fabiana, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre as doenças respiratórias e o inverno. Quais são os cuidados principais que a gente precisa ter nessa época do ano? Então, é uma época, Ana, como você falou, é uma época que preocupa a gente. Quando a gente está de frente a temperaturas mais frias, a gente tem a tendência de ficar mais aglomerado, mais juntinho, mais com todas as janelas fechadas, porque está frio, debaixo da coberta, né? Todo mundo. Então, essas aglomerações, meio ambiente fechado, elas acabam produzindo uma transmissão maior do meio de respiratórios. E a gente sabe que a maioria das doenças respiratórias são incertidões virais. E as incertidões virais têm um poder de disseminação muito grande. É muito fácil. Elas se propagam muito facilmente. E como que elas se propagam? Elas se propagam muito por via aérea. Então, se você é mais irritado, na hora que você fala, se você tome, se você estira, pode tocar o ouro ou o ambiente. E também, se você é mais irritado, né? Então, você põe o ouro, você corta os olhos, você estrega o nariz e acaba tocando o ambiente. E contamina o ambiente também. Então, essas são as maneiras mais fáceis de utilizar as doenças respiratórias. E a alimentação de inverno, essa é a preocupação de ficar em ambientes mais agregados, com pouca ventilação. E também, a água tendo mais dificuldade de gerir as mãos. Então, como está frio, você ir até a filha e estar lavando a mão com água gelada ou água fria, você tem a pendência de não fazer esse movimento. Então, essas três coisas acabam propiciando a determinação das viroses respiratórias. Quais são as viroses respiratórias mais propícias para essa época do ano? Então, a gente tem o vírus influenza, que é bem importante nessa época do ano. E aí, eu queria lembrar que o vírus influenza, a gente tem vacina contra o vírus influenza. E uma vacina que é disponível para toda a população, tá? Então, é importante a vacinação, porque é um vírus muito frequente nessa época do ano. E os outros vírus, eles vão depender muito da faixa etária, né? Da idade do paciente. Então, a gente tem o vírus sensencial respiratório, que ocorre principalmente nas crianças menores de dois anos. É uma faixa etária que é bem acometida e é um vírus importante também. Existem alguns outros vírus respiratórios, como o rinovírus, que é o vírus mais importante, que causa o resfriado comum e está muito presente nessa época do ano também. Então, acho que esses três vírus são os vírus mais frequentemente encontrados. E agora, eu acho que a gente não pode deixar de falar do vírus que é o SARS-CoV-2, que é responsável pela COVID-19. O vírus SARS-CoV-2 que a gente está vivendo aí, essa pandemia, ele não é um vírus que a gente considera sazonal. Então, o que é sazonal? O sazonal é que ele vem de acordo com a época do ano. Então, agora, como a gente está falando de doenças do inverno, você me perguntou quais os vírus mais frequentes nessa época do ano. Então, esses são os vírus mais frequentes. Mas a gente viu que o SARS-CoV-2 não é um vírus sazonal. Ele esteve presente durante o ano inteiro. Então, a gente também fica preocupado com o aumento da disseminação desse vírus nessa época mais fria, que é essa tendência de a gente se aglomerar mais. A gente aprendeu durante esse ano da pandemia, hoje a gente pode falar, que é um vírus que pode dar desde sintomatologia muito leve até um sintoma mais grave. E a gravidade da apresentação clínica dessa doença, ela depende muito do tipo de paciente. Então, a gente viu que o que podia ser mais grave naqueles pacientes que têm alguma doença de base, como cardiopatia, alguma doença neurológica, e mais leve nas crianças, ou naqueles pacientes mais jovens que não têm uma doença de base. Então, devido a essa apresentação clínica muito variável, é difícil a gente fazer um diagnóstico diferencial que em outra virose respiratória é baseada só na clínica. O que a gente orienta? Se tem alguma doença de base, se está tendo alguma complicação, alguma manifestação mais agressiva, uma febre clínica baixa, uma sintomatologia mais importante, procura orientação médica para que seja feito teste e que se afaste o COVID-19. Porque é uma doença que pode ter uma apresentação mais grave dependendo do tipo de paciente. E aí fala assim, mas então quando eu começar a ter sintoma, eu já devo procurar para poder fazer o teste para ver se é COVID? Não. A gente aprendeu também com esse ano de pandemia que a melhor performance do teste ela é feita no teste todo dia de dor. Então, se você começar a apresentar algum sintoma gripal, febre, córte, coriza, dor de garganta, algum sintoma respiratório, e você não tiver nenhuma comorbidade, ou seja, nenhuma doença grave que possa evoluir para uma apresentação mais grave da doença, observe no terceiro dia e se percebe os sintomas, vá procurar uma orientação médica para ver se tem necessidade de realmente passar a COVID-19. Eu queria que a senhora nos falasse agora sobre a importância dos cuidados dos jovens e das crianças com relação à COVID, né? Porque agora pessoas de idade bem mais baixas estão sendo contaminadas e muitas indo à óbito. Eu acho que a gente tem que avaliar esse aumento da infecção nos pacientes mais jovens pensando nas formas de contaminação da doença. A gente não tem ainda... A vacina começou agora, né? A gente não tem tratamento para a doença e a única arma que a gente tem é a prevenção. E a prevenção é em três pilares, que é o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Eu acho que a gente teve um relaxamento dessas medidas de prevenção e isso acabou fazendo com que os jovens acabassem se contaminando e apresentando a doença. Isso é um ponto. O outro ponto é em relação às crianças. A gente... Quando começou essa pandemia, lá no começo de 2020, a nossa preocupação é que as crianças que evoluem sempre com infecções respiratórias, de repetição, e com a experiência que a gente tinha do vírus influenza e do vírus H1N1, que as crianças fossem ser muito acometidas por esse novo vírus. E não foi isso que aconteceu. Quando a gente olha a proporção entre as crianças e os adultos, as crianças são bem menos acometidas do que os adultos. E por que isso acontece? Então, começou-se a pesquisar por que isso aconteceu, por que essa diferença de incidência entre a população adulta e a população pediátrica. E várias teorias foram colocadas. Uma delas é que as crianças se infectam muito mais com outros vírus e acabaria acontecendo uma competição entre esses vírus e, por isso, o SARS-CoV-2 não estaria tão presente nesse grupo etário. Uma outra coisa que foi colocada é que nas crianças existiria a falta de um receptor com o qual o vírus se utiliza para se ligar na célula e causar a infecção. Então, os menores, eles teriam menos expressão desse receptor e, com isso, eles desenvolveriam menos a doença. E várias outras coisas, como a criança sai menos de casa, então a criança não viaja, não trabalha, não vai trabalhar, não tem contato com tantas outras pessoas para adquirir novos tipos de vírus. Várias teorias foram colocadas. O fato é que, realmente, a gente vê a menor expressão desse vírus na população pediátrica em relação à população adulta. Esse foi o segundo ponto que você me perguntou. Sim. E quais são os cuidados que os pais devem ter com as crianças nesse momento? Quais são os cuidados principais? Porque, na verdade, a gente, com o fato de que, de repente, a criança pode não pegar o vírus, a coisa acaba, como a senhora mesmo já acabou de falar, ficando meio solta, né? Mas os cuidados existem. Quais são os principais cuidados que se deve ter nesse momento? Eu acho que o importante de se reforçar é que não é que a criança não pega o vírus, né? Ela tem chance, sim, de pegar o vírus. O que acontece é que ela pode se manifestar de uma forma mais leve do que na população adulta. mas ela realmente, ela tem a chance de pegar e ela tem, além de pegar, ela tem a chance de transmitir. E aí, sim, ela pode trazer para casa o vírus para um pai ou para um avô ou para uma pessoa imunodeprimida que pode desenvolver uma forma grave da doença. os cuidados existem e a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças também. E sempre focar nesses três pilares, que é o uso de máscara. Então, o uso de máscara, ele evita a propagação das gotículas, né? Dos propágulos, que a gente chama. Isso eu previno a contaminação do meu ambiente e a contaminação do outro. Então, essa é a primeira coisa. Lembrar que a gente orienta o uso de máscara em crianças acima de três anos de idade. Abaixo de três anos, só ser acompanhado de um adulto, porque tem um risco da criança acabar se sufocando, tá? Então, o uso de máscara, o distanciamento social. Isso eu queria falar que no inverno, a gente, como eu falei no começo, a gente tem a tendência de ficar mais aglomerado. Então, evitar aglomerações, evitar abraço, beijo, aperto de mão, tudo que possa levar ao vírus. Então, distanciamento social. E o terceiro pilar é a higienização das mãos. Então, higienização frequente das mãos, principalmente antes de levar a mão ao rosto. Existe uma pesquisa que fala que a gente leva durante o dia a mão ao rosto cerca de 3.500 vezes. Então, imagina 3.500 oportunidades de você se pegar em algum ambiente contaminado com o vírus, levar o vírus para dentro do seu corpo. Então, higienização frequentemente, principalmente antes de levar a mão ao rosto, à boca, ao nariz ou aos olhos, que são os locais onde a gente pode estar se contaminando com o vírus. Tocar em paredes, em maçanetas, corrimão, isso aí também deve ser evitado, porque são locais onde as pessoas sempre... e elevadores também eu tenho... Só reforçando, elevadores também eu tenho observado que muitos médicos têm falado para se evitar essa questão de uso do elevador ou se usar, ser só pessoas do mesmo núcleo familiar e mesmo assim tomando todos os cuidados na saída, né? Isso. Então, assim, são ambientes que são muito tocados, a gente fala, né? Então, por exemplo, maçaneta de porta, todo mundo é muito tocado a maçaneta de porta, corrimão, muito tocado e botão de elevador. Isso é... Você não tem uma pessoa ali para limpar o botão do elevador o tempo todo que cada um passa. Então, entrou no elevador e higieniza a mão. Saiu do elevador e higieniza a mão, porque você toca no botão para poder apertar o seu andar, né? Tudo isso, se a gente tiver todos esses cuidados, a gente protege, a gente protege o outro, porque se... Lembrando que o vírus, ele pode estar sendo transmitido antes da pessoa apresentar os sintomas, então, às vezes, eu saio de casa e não sei se estou com o vírus ou não e eu acabo contaminando. Então, esse distanciamento de mão, a gente, o distanciamento social protege você e protege o outro. Queria que a senhora pudesse pontuar os cuidados que a gente deve ter com essas doenças do outono, que também são letais, né? É. Então, falando das viroses respiratórias, que a gente fica preocupado agora no outono, eu acho que é importante para as crianças algumas coisas básicas. Uma boa hidratação, então, beber bastante líquido, uma boa alimentação, evitar lugares fechados, evitar aglomerações, higienizar bem as mãos, principalmente antes de se alimentar ou antes de levar qualquer alimento à boca e evitar o contato com pessoas com alguns sintomas respiratórios, frequentar ambientes bem ventilados, tá? eu acho que esses são os principais cuidados para a gente evitar a transição ou a aquisição de viroses respiratórias agora no outono e inverno. A gente sabe que a realidade brasileira, a gente tem muitas áreas e muitas comunidades que vivem de uma forma mais aglomerada, com espaços pequenos, com muitas dificuldades, principalmente agora, dificuldade de alimentação, dificuldade de locomoção, muitas enfrentando o transporte público, quase que a maioria, então estão muito mais propensas a esse, a adquirir essas doenças e, na verdade, não são doenças, são, enfim, essas questões que nos acometem agora nessa época do ano. Então, tem algum cuidado mais específico que as mães ou os pais que estão com essas crianças podem ter, doutora? Eu acho que o cuidado é um cuidado universal, assim, você precisa, é muito difícil, como você falou, que realmente existem essas áreas que são áreas que eles acabam, as pessoas acabam ficando mais aglomeradas mesmo e é muito difícil evitar o transporte público, precisa utilizar e eu acho que realmente não tem outro jeito, mas esse cuidado da higienização das mãos, né? eu acho que você chegar em casa, higienizar a mão, higienizar a mão antes da alimentação, todo esse cuidado de você não colocar a mão ao rosto, a mão contaminada, ter esse cuidado da higienização. e eu acho que é importante também uma boa hidratação nesse período, a gente sempre fala que você tem que deixar a via aérea bem pérvia, né? Então, assim, hidratar bem mesmo para você não acumular nenhuma secreção e que possa estar servindo como fonte de infecção. Os pacientes oncológicos e o hospital que a senhora trabalha é um hospital bem conhecido por atender crianças acometidas do câncer nessa fase infanto-juvenil. Os pacientes oncológicos eles são mais vulneráveis às infecções dessa época. Tem algum cuidado a mais que eles devem ter por serem portadores de algum tipo de câncer dessa faixa etária? Então, eu trabalho no hospital do Graac que é um hospital como você falou, né, Ana? Ele é referência no tratamento do câncer infantil. Então, a nossa preocupação é grande com as complicações infecciosas nos nossos pacientes. E aqui a gente tem uma cultura que é desde que o paciente entra na instituição de todo esse pilar que eu falei para vocês a gente sempre fez aqui, né? Então, o nosso paciente acaba ficando mais isolado, ele tem uma cultura de higienização das mãos bem enraizada, a utilização de máscara. Então, tudo isso a gente sempre fez aqui no Graac e só reforçou com essa história da pandemia. Em relação às viroses respiratórias ou às doenças infecciosas, a gente tem um cuidado e faz um trabalho bem próximo com a família desses pacientes para que evite caso tenha alguém com qualquer tipo de sintomatologia de chegar perto do paciente para que isso a gente consiga impedir a contaminação. Então, é um paciente que acaba ficando mais isolado mesmo e ele tem todo esse cuidado de higienização do mundo, de higienização das mãos para que a gente consiga evitar a aquisição de certos tipos de doença para os nossos pacientes. E a gente tem uma adesão muito boa aqui no Graac, a gente tem um contato muito próximo das famílias e a gente consegue explicar a importância de todos esses cuidados e evitar que os nossos pacientes acabem pegando algum tipo de infecção respiratória porque a gente sabe que como a imunidade deles ela é menor o risco dessa infecção evoluir de uma forma mais grave existe. Doutora Fabiane, muito obrigada pelas informações que a senhora nos passou e eu deixo esses minutos finais do programa para a senhora deixar as suas considerações finais contatos, se alguém quiser ter outras informações que a gente não conseguiu passar aqui fique bem à vontade o espaço é seu. Muito obrigada Ana, eu que agradeço o convite a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre essas viroses respiratórias eu acredito que a gente ainda tem muita coisa que aprender com essa pandemia mas eu acho que a gente já evoluiu muito em relação ao que a gente estava no começo do ano passado a gente já consegue responder algumas questões que a gente não tinha ainda resposta era uma doença muito nova acho que a gente evoluiu muito hoje a gente tem aí a oportunidade de estar chegando a vacina no Brasil então eu acredito que a gente vai ainda caminhar bastante eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição caso tenha qualquer dúvida e nós agradecemos a você que acompanhou até aqui o Conversa Pública a gente volta no próximo programa com assuntos que são de interesse da população até lá